Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre o anúncio das RTX Série 4000 que a NVIDIA fez ontem. A gente fez uma live aqui, acompanhou todo o anúncio. A NVIDIA apresentou 3 placas, a RTX 4090, a RTX 4080 e a RTX 4080 também. Só que de 12 GB, um modelo mais simples. E tem muita gente preocupada porque, ah, comprei a série 2000 agora, a série 3000 agora. E a NVIDIA já está lançando a sua série 4000, o que eu vou fazer? Você já compra, mal chegou, já vendo, já faz o dropship para vender para alguém. Já vai ter um papo sobre tudo isso. Faz bastante tempo que a gente não traz essas notícias aqui do mundo do PCismo, porque o PC ficou adormecido muito tempo. E agora parece que o monstro acordou. E com essa baixa de preços que a gente está tendo, principalmente lá no mercado chinês, o PC volta a ser uma plataforma muito interessante. Para muita gente, é claro, a plataforma mais interessante, a melhor plataforma para você que quer jogar. Então a gente vai bater um papo sobre tudo isso, falar um pouquinho das novas RTX, falar sobre o mercado de PC, focado no mercado de jogos, que é o que mais interessa aqui para o público do canal. Vamos dar uma olhada aqui no site da NVIDIA. Antes de tudo, se você ainda não segue o canal, se inscreve aí. É muito importante que você se inscreva no canal. Também dá uma olhada na nossa planilha de promoções do AliExpress. Tem muita coisa lá bacana, muita coisa lá valendo muito a pena. E está tudo na nossa planilha. Entra no nosso grupo de promoções do Telegram, beleza? Nessa última promoção agora do AliExpress, parece que ainda está rolando, muita gente conseguiu comprar RTX 3070, 2060 Super por um preço excelente. E são placas que ainda dão conta muito bem, dão conta e vão continuar dando conta. A gente vai falar sobre isso no vídeo. Bom, vamos lá aqui para o que interessa. GeForce RTX série 4.000, mais que rápida. Esse aqui é o site oficial da NVIDIA. As placas de vídeo da NVIDIA RTX série 40 são mais rápidas para gamers e criadores. A mesma história de sempre. Com a potente arquitetura da NVIDIA Ada Lovelace. Ada foi uma cientista de computação e escritora. Você aprende sobre ela na faculdade, porque ela foi a primeira mulher a escrever um algoritmo para rodar num computador que, no caso, foi a máquina analítica de Charles Babbage. E, posteriormente, lá por volta dos anos 80, a gente teve uma linguagem de programação orientada a objeto com o nome de Ada. Então, não sei se você mexe, eu nunca programei nisso aqui, mas é interessante, porque eles sempre colocam o nome nas arquiteturas de pessoas que tenham sido importantes para o mundo da computação. Vamos lá. Elas entregam um salto extraordinário em desempenho gráfico, alimentado por inteligência artificial, experimente mundos virtuais, realista e toda aquela blá 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 blá. A placa tem, basicamente, a mesma aparência do modelo Founders da geração 3.000. E aqui a gente tem alguns detalhes. O desempenho, a NVIDIA decidiu lançar uma RTX 4090, que é o chip completo, o chip full, e ela lançou dois modelos de 4080. A NVIDIA disse que, em determinadas ocasiões, ele chega a ser quatro vezes mais rápido que a 3090 Ti. E no caso ao qual ela se refere, é aqui o Cyberpunk, com o novo Raytracing Overdrive, também o DLSS. O DLSS 3, que só vai estar presente nessas placas da série 4.000, é impressionante. Antes, o DLSS era capaz de criar alguns pixels intermediários, o que fazia com a ajuda de diferença de inteligência artificial, por isso você precisava dos chips tensores, e você conseguia ganhar muita performance por conta disso. Agora, o novo DLSS não cria só um pixel, ele cria um quadro inteiro, um frame inteiro, o que acaba liberando a CPU e também facilitando o próprio pipeline da placa de vídeo. Então, em cenários de jogos que sejam CPU-bound, como o Flat Simulator, que é muito pesado, o Warhammer e o próprio Cyberpunk, o jogo mundo aberto, você consegue, por conta de todo o sistema das novas RTX série 4.000, num caso muito específico aqui do Cyberpunk, você consegue ter quatro vezes a performance da RTX 3090. Mas alguns testes já mostraram que em situações mais comuns, quer dizer, jogos que não são patrocinados pela NVIDIA e tal, a 4.080 de 12 GB, por exemplo, continua perdendo para 3090 Ti. A NVIDIA fez uma jogada aqui que é complicada, né? Porque a 4.080 de 12 GB, a NVIDIA sempre lança, por exemplo, 3.090, 3.080 e 3.070. A NVIDIA vai fazer uma jogada de, talvez, de aumento de preço, né? Ela não vende mais as placas, ela não define mais o preço das placas pela série, pela numeração, mas parece que define agora pelo desempenho. Então, a NVIDIA anuncia, se eu não me engano, por 899 a 4.080 de 12 GB, com 192 bits de largura de banda, que está mais para uma 4.070. E ela dobra o preço porque a RTX 3070 foi lançada por 499, salvo engano, não sei se eu estou errado, mas procura aí. E agora a nova 4.080 de 12 GB vai ser lançada por 899 e a 4.080 de 16 GB, essa seria a verdadeira 4.080, vai ser lançada por 1.200 dólares. Bom, é um preço salgado, né? E eu não aprovo muito o que a NVIDIA fez aqui, não. Pela primeira vez na história, a NVIDIA fez esse daqui. É óbvio que a gente vai ter, tem uma margem muito grande ali do chip completo do 4.090 para o 4.080 de 16 GB, a gente vai ver aqui nas especificações completas, então aqui é quase metade do chip, 4.080 de 16 GB é quase metade e aqui é menos da metade, a 4.080 de 12 GB é menos da metade. O que abre margem é óbvio, a gente tem aqui uma 4.080 Ti que vai aparecer, é lógico que vai aparecer, uma 4.070, não sei o que eles vão fazer em relação a isso daqui. Então, a NVIDIA dedicou ali 5 minutinhos da sua apresentação que durou cerca de 1 hora para falar das RTX. A NVIDIA, ela é uma empresa que sempre foi focada no mercado de jogos, ela apareceu no mercado como uma empresa focada no mercado de jogos, mas hoje em dia está muito claro que a NVIDIA se dedica muito mais a ser uma empresa de tecnologia, inovação e soluções para o mundo melhor. Então, a gente viu muita coisa sobre o Homem-Universo, a gente viu muita coisa sobre Deep Learning, inteligência artificial, carros autônomos, robôs autônomos e a NVIDIA parece que está não abrindo mão das placas para jogos, porque essas placas ainda correspondem a uma parte muito grande da receita da NVIDIA. A NVIDIA aqui soltou um resultado recentemente, onde o lucro foi abaixo do esperado. A NVIDIA ainda tem muitas placas RTX Série 30 no mercado por conta da mineração, eles lançaram muitas placas, as placas estão aí a rodo e parece até que eles lançaram essas placas num preço tão caro para forçar a galera a comprar a série anterior. E claro, tem muita gente se perguntando, pô, mas eu acabei de comprar, isso sempre acontece, eu acabei de comprar uma 3070, ontem mesmo eu comprei uma 3070 lá no Alex Press e 51 RISC, a placa que vem salvando os brasileiros, a marca que vem salvando o mercado brasileiro de PC e eu não estou muito preocupado com esse lançamento aqui, porque, primeiro, essas placas da série 20, 2060 Super, 2060, 2070, 2070 Super, 2080, 2080 Ti, essas placas ainda rodam todos os jogos em 1440p, com praticamente tudo no máximo, principalmente quando o jogo tem o DLSS e vão continuar rodando ainda por muito tempo. A gente não tem tantos jogos novos hoje em dia, os jogos que estão vindo para o PC, os jogos mais interessantes que estão vindo para o PC até agora, eu sei que no ano que vem tem muita coisa interessante, principalmente pelo lado da Microsoft, mas até agora o que está chegando no PC são sobras dos jogos da Sony, a gente viu o Homem-Aranha aí, vai chegar o Uncharted, promete para o ano que vem o The Last of Us, e essas placas vão tirar esses jogos com o pé nas costas, para você jogar ali em 1440p, 1080p nem se fala, mas 1440p com DLSS e tal, você vai jogar todos esses jogos tranquilamente, para o ano que vem talvez GTA 6, por exemplo, eu acredito que essas placas vão continuar dando conta por muito tempo e você não precisa se preocupar com o lançamento dessas novas RTX 4000. Acredito que não vai cair o preço da RTX 3000, as pessoas que têm RTX 3000 acho que não vão cair nessa ladainha da NVIDIA de vender suas placas para comprar a série nova, e acredito que essa série 4000 da NVIDIA vai ficar restrita no primeiro momento a streamers, jogos, influenciadores, canais de hardware, a galera que vai receber, e no final das contas, essas placas não são um custo-benefício, porque não tem jogo hoje em dia que exija um poder computacional desse daqui. Flight Simulator, pô, Flight Simulator é um software que a galera prefere jogar em 30 quadros, né, Warhammer, ok, tem até gente que gosta, Cyberpunk, horrível, né, e também roda muito bem caso você simplesmente desligue o Ray Tracing, ali faz diferença? Ok, faz diferença, mas pesa muito mais do que traz benefícios gráficos. Então eu não me preocuparia com o lançamento dessas placas, nesse momento a gente tem um custo-benefício absurdo que está aparecendo no mercado chinês, absurdo, cara, não tem como você fechar os olhos para isso. O PC ficou adormecido muito tempo, né, a ponto da gente poder, da galera que queria jogar, que sempre gostou de jogar no PC, né, e tinha um computador muito antigo pensando em pegar um PC, o cara começou a pegar o Xbox Series S, né, o cara foi para o Xbox Series X, o cara foi para o Playstation, e agora a coisa começa a ficar novamente, eu acho que até melhor do que antes do lançamento dos consoles de nova geração, porque você consegue pegar placas que são mais fortes que os consoles de nova geração, que hoje em dia tem exatamente a mesma arquitetura dos PCs, você consegue pegar ali 3060 Ti por R$1.700, R$1.800, R$3070, que é mais forte que os consoles, né, tranquilamente mais forte, por R$2.000, R$6.600 XT, que é praticamente ali um pouco mais simples do que um Playstation 5, por R$1.700, então o custo-benefício do PC está muito bom, principalmente, principalmente, principalmente para a galera que já tem um PC, né, que é o cara que já tem uma placa de vídeo ali, ah, tem uma 1660, tem uma 2060, tem uma 1080, o cara pega essa placa, vende e compra uma outra baratinha, o cara tem tudo ali, processador, se o cara tiver um Ryzen de terceira geração, de segunda geração, até de primeira geração, você roda todos os jogos tranquilamente com o pé nas costas, tem muita gente aí se divertindo pra cacete, usando o Xeon Dragão Chinês. Então, essas placas aqui, pra mim, elas vão ficar, eu acho que vai ter uma resistência muito grande do público, principalmente aqui no Brasil, por conta dos preços dessas placas aqui, pô. O Adrenaline soltou uma nota, né, uma notícia, dizendo que as placas talvez cheguem ali entre R$12.000, R$15.000, e é absurdo, né, é absurdo. Esse foi um dos preços mais altos, talvez, na época da mineração, né, placa 3080TI custando ali R$15.000, R$20.000, e teve gente comprando, ah, vou comprar pra minerar, porque não sei o quê, porque o pessoal tá minerando e tal, agora a mineração acabou, tá cheio de placa aí no mercado e vai continuar aparecendo, né. Tem RX 6800XT por R$3.100.000, lá tem na nossa planilha aí. E também tem RX 6900XT por R$4.200.000. Então, cara, você tá tendo acesso a tudo aquilo que tem de melhor no mercado, até pouco tempo atrás, que roda todos os jogos que a gente tem com o pé nas costas, né, por um preço muito mais acessível, talvez a gente nunca tenha tido preços tão acessíveis assim em placas muito próximas ali das placas topo de linha, RTX 3080, por exemplo, por R$3.500.000. E além disso, né, eu tava conversando com a galera na live do The Last of Us, a gente zerou lá o Por Trás do Esquerdismo, né, que é o DLC do The Last of Us Part 1, que vai chegar no PC provavelmente no ano que vem. Cara, os jogos no PC a gente sabe que eles são pesados porque eles são bugados, né, a maioria. Os jogos da Unreal, o exclusivo da Steam, aquelas porcaria lá, mas quando chega um jogo grande, um jogo da Sony, o jogo vem bonitinho, vem direitinho. Vocês tão viram aí como é que foi com o God of War, como é que foi com o Days Gone, como é que foi o Horizon. O Horizon chegou zoado, mas eles consertaram. Então os jogos chegam direitinho. Quando você vê um jogo como The Last of Us, né, que foi um jogo de 2013, tudo bem que ele foi remasterizado, no Playstation 4, também no Playstation 5, você vê que um jogo de 2013, a versão de 2013, ela é infinitamente melhor do que qualquer jogo que tenha sido lançado no PC de 2013 pra cá. Mas os jogos que vão chegar daqui pra frente, e isso já tá acontecendo há muito tempo, vão chegar nos consoles também. E as placas da série RTX 3000, elas já são melhores que os consoles. Então, no mínimo do mínimo do mínimo, né, as versões podem sair muito bugadas, mas você vai ter uma performance muito próxima à dos consoles de nova geração, que vão ficar segurando ali a evolução durante muito tempo, né. E o que a gente vai poder jogar com essas placas, RTX 4090, 4080, são versões dos jogos de console com gráfico mais bonito, né. Uma resolução mais alta, um FPS mais alto, o que, na minha opinião, não vale a pena você gastar tanta grana assim, né. É lógico que se em algum momento vier uma 4070, né, não essa 4080 aí de 899 dólares, venha uma 4070, venha uma 4060 Ti, alguma coisa assim, por um preço mais bacana, aí a gente já começa a ver, né. Mas por enquanto, por enquanto, tá bem claro que a gente não precisa dessas placas aqui. Tem muita gente que fala pra mim, bautar, e a 3080 Ti, é 3090 Ti, tem 3090 Ti lá por 7 mil, 6 mil, né, no Ali. Cara, não precisa, né, não precisa. Uma 3080, se você quiser, é ok, né, mas uma 3080 Ti é pro cara que é muito pescista mesmo, é muito pescista, né. Não tem necessidade nenhuma, ainda mais quando os jogos já começam a se tornar um padrão, por exemplo, jogos com FidelityFX e com DLSS, o que faz com que você consiga rodar com placas simples, como uma RX 6600, uma RTX 2060, jogos em qualidade excelente. Eu testei aqui o God of War, que saiu agora, né, no PC, é a versão do PlayStation 5, né, que saiu no PC um pouco melhor, até rodando com quase tudo no Ultra, em 2300 e alguma coisa ali, quase 1440p, né, com a escala de resolução em 60% do 4K, o jogo parecia que tava em 4K, cara. Rodando uma televisão de 55 polegadas, então, não precisa se preocupar com isso, né. Monta o teu PC, caso você queira um PC, caso você queira um console, prefere um console, pega o teu console, vai jogar, e cara, enquanto ele te suprir, nem pensa em trocar, não fica olhando preço, lançamento, não sei o que lá, vai usando o PC, hoje em dia, quando você, montando um PC pra jogos, você só fica fora dos novos exclusivos incríveis da Sony. E quais são os novos exclusivos incríveis da Sony, The Last of Us, parte 2, né, e o God of War Ragnarok. Antes, né, da Sony começar a soltar os jogos dela no PC, talvez fosse interessante, se tem um PlayStation 5 ali, uma PS, uma PS Plus e tal, é lógico que o console é muito fácil, tudo funciona perfeitamente, você liga ali, tá funcionando, os jogos rodam em 60 quadros lisinho hoje em dia, o PlayStation 5 é incrível, né, incrível. Só que no PC, agora você tem, todos os jogos da Sony, tirando The Last of Us, parte 2, e tirando o God of War Ragnarok, você tem todos os jogos da Xbox, você tem todos os jogos da Nintendo em 4K, e você tem mais, uma biblioteca incrível, de jogos de PC, de RPG isométrico, de jogos antigos, emuladores, ou seja, o PC, na minha opinião, volta a ser a melhor plataforma de jogos, né, por conta do custo-benefício desse momento, e por conta da Sony ter abrido as portas aí, e tá jogando todos os jogos dela no PC. Então, pessoal, eu quero que vocês deixem nos comentários aí, e o que você acha desse momento, né, o ressurgimento do PCismo, o PC voltando a ser uma plataforma interessante, principalmente quando a gente fala de custo-benefício para o cara que já tem um PC, que já é o PCista ali, de carteirinha, o que você está achando do mercado de jogos, se você acha que a gente ainda vai ver muita inovação, coisa que eu acho que não vai acontecer, tão cedo. Pessoal, é isso aí, era isso que eu tinha para dizer para vocês, não se preocupem, se você está comprando uma placa RTX 3000, agora ou 2000, cara, você vai rodar os jogos aí tranquilamente em 1440p, o Playstation 5 é 1440p 60, entendeu? O Xbox também, o Xbox Series, ah, um jogo mais antigo aí, com GoldenEye, 4K, entendeu? Então, para você jogar 1440p, com DLSS ali, com Ray Tracing, essas placas, da geração 3000, da geração 2000, ainda servem muito bem. Se você ainda não comprou a sua, e quer comprar, acessa a nossa planilha do Aliexpress, entra no nosso grupo de promoções do Telegram, se você prefere o Playstation 5, o link vai estar aqui na descrição, se você prefere o Series X, também é um Series S, também, o Series S, ele foi uma boa opção, para a galera, na época do boom da mineração, mas agora, você consegue montar um PC, principalmente para o cara que já tem um PC, o cara consegue montar um PC bacana, por bem pouco, mas o Xbox Series S, você acaba encontrando em promoção, por 1700, 1800 reais, o que continua sendo, um bom preço. Eu vou ficando por aqui, nós estamos juntos, um grande abraço, até a próxima, fui! E aí